Olá, boa noite a todos, bom dia. Estamos esperando em sempre algumas pessoas para nós falarmos deste último dia de ano de muitas lutas, muitas provações para as pessoas dessa pandemia que vem assolando o mundo que vem deixando as pessoas desempregadas, pessoas provadas nós sabemos que tudo tem um porquê hoje nós estamos aprendendo um novo hoje nós estamos aprendendo a conviver com essa parte dessa pandemia quantas pessoas enlutadas quantas pessoas desempregadas quantas pessoas desanimadas da vida às vezes pensando em desistir dos seus sonhos pensando em desistir de tudo que Deus tem prometido para você às vezes você tem falado para o Senhor que não está aguentando essa fronta do aniversário na tua vida que você não está aguentando esse desespero que você está passando você não está aguentando mais mas Deus diz assim para você que tudo tem um tempo determinado e o tempo determinado de Deus pode chegar agora na tua vida pode ser amanhã pode ser daqui cinco minutos Deus não vai te desamparar Deus não vai te deixar Deus não vai deixar você perecer não cai uma folha de uma árvore sem ser permissão de Deus e nesta noite Deus manda te dizer assim descansa no Senhor porque Ele vem vindo ao teu encontro indo na tua vida para te ajudar às vezes você tem andado de cabeça baixa às vezes você tem falado para o Senhor que a prova está sendo muito na tua vida que a angústia do teu coração está tomando e está deixando você numa dificuldade que às vezes você não tem palavras para falar com o Senhor mas nesta madrugada Deus manda dizer assim para você que Ele está preparando uma obra muito grande na tua vida que Ele está trilhando novos caminhos para que Deus mostre para o teu aniversário que Deus é Deus na tua vida quando você pensar que está sozinho lembre-se que Deus sempre mandou acampar os anjos sempre mandou acampar os anjos do teu lado sempre mandou na tua vida os anjos trabalharam a teu favor não é agora por esta pandemia que Deus vai deixar de fazer obras a tua vida nesta madrugada Deus manda dizer assim para você que Ele está entrando na tua casa Ele está entrando na tua família Ele está entrando na tua parentela aquele que está falando que está difícil Deus vai fazer tornar fácil porque quanto mais impossível o Senhor Ele trabalha para fazer o possível na tua vida creia que dias melhores estão chegando na tua vida creia que a vitória que Deus está trabalhando para mandar na tua vida está chegando em breves dias você vai olhar para o céu e falar Senhor obrigado por esta vitória que tu tem dado na minha vida às vezes você tem falado para o Senhor assim que faz tempo que você está esperando uma obra das mãos dEle e Deus manda eu falar assim para você assim toca no meu coração fortemente para dizer calma estou chegando uma grande obra um milagre na tua vida e você vai glorificar o meu nome creia que Deus vai virar o teu cartilheiro quanto mais você pensa que é impossível para você Deus vai tornar possível tenha certeza que Deus Ele está entrando na tua casa com um grande milagre que Deus abençoe a tua vida que Deus ilumine a tua casa que neste novo ano que vai entrar seja um ano próspero na tua vida tenha certeza que Deus está virando o teu cartilheiro e a vitória vai chegar na tua vida e você vai glorificar o nome de Deus eu quero convidar você também que se sentir inscreva-se no nosso canal do Youtube eu deixei o link aí todos os dias eu posto mensagens diárias de reflexões otimismo se inscreva na nossa página e pode ter certeza que será um grande prazer de ter você com um amigo e será um grande prazer de sempre estar falando da palavra de Deus estar falando de Deus na tua vida e pode ter certeza que antes de encerrar esse vídeo tenha certeza que Deus está trabalhando uma obra dentro da tua casa Deus abençoe a todos que estão ouvindo e que vão ouvir esta mensagem que Deus vai trabalhar na tua vida e o nome de Deus vai ser glorificado Deus abençoe a todos que todas possam ficar com Deus e até a próxima se Deus quiser